Boa tarde, voltamos agora para a nossa aula de ciências. Peguem turminha, costila, página 63, ok? Vamos lá? A circulação do sangue. O sangue é fundamental para a vida, porque ele carrega os nutrientes e o gás oxigênio para todas as partes do corpo. Então, o sangue é fundamental, turminha, porque é ele que vai carregar todos aqueles nutrientes que são absorvidos através do que? Que nós vimos na aula anterior, da nossa alimentação, ok? E ele carrega todo esse nutriente e o gás oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Então, ele é fundamental, ele é essencial no nosso corpo, ok? Ele também é responsável pela retirada das impurezas produzidas pelo corpo. O sangue corre dentro dos vasos sanguíneos, que são as veias e artérias, que são espalhados por todo o corpo. Esses vasos estão conectados ao coração. O coração é formado por um músculo involuntário. De tempos em tempos, ele se contrai e todo o sangue que está em seu interior recebe um impulso forte, que possibilita que ele circule por todas as partes do corpo e retorne ao coração, ok? Então, aqui, turminha, olha para vocês ver, tem uma representação dentro do corpo. Olha quantos vasos nós temos, desde aqui do cérebro até lá os nossos pés. Nós temos vasos sanguíneos, né? Porque o sangue, ele é circulado ali por todo o nosso corpo, ok? Saiba mais, nossos batimentos cardíacos. Tum, tum, tum. O batimento do coração é contínuo, nunca para. Normalmente, em crianças ou jovens, o coração bate entre 80 e 90 vezes por minuto. Nesse período de tempo, ele bombeia cerca de 6 litros de sangue. Olha, bate cerca de 80, 90 vezes por minuto. E nesse período que ele está ali batendo, ele bombeia 6 litros de sangue. Fantástico, né, turminha? Muito, muito legal, né? Olha que impressionante que é o nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, o coração, né? Vamos, turminha, para a página 64. A respiração. O ar é formado por gases que são materiais invisíveis. Um deles é o oxigênio, o gás oxigênio. Quando respiramos, o ar do ambiente entra no corpo pelo nariz e é levado aos pulmões. Então, toda vez que nós respiramos, o ar entra pelo nariz e ele já vai direto para os pulmões. Aqui tem vasos sanguíneos, os mais finos que um fio de cabelo. Ali, o gás oxigênio se mistura ao sangue e é distribuído por todo o nosso corpo. Depois de retirado o oxigênio, o sangue recolhe o gás carbônico e o ar faz o caminho de volta, sendo expulso pelo nariz. Ok? Então, aqui nós temos a representação, a respiração, entra pelo nariz. Ou, às vezes, tem pessoas que respiram pela boca. Ele desce aqui a traqueia, certo? E já vai para os pulmões. Saiba mais, a fumaça do cigarro diminui a capacidade dos pulmões de levar o gás oxigênio para o sangue. Com o passar dos anos, isso pode causar doenças graves. Por isso, jamais fume e evite ficar perto das pessoas que estejam fumando. Olha, turma, uma dica aqui, ó, valiosa aí para vocês. Jamais, jamais experimentem, jamais pensem na possibilidade de fumar. Porque o cigarro, ele traz muito prejuízo, tá? Para o nosso corpo. Bom, e olha o que ele está dizendo. Ele diminui a capacidade dos nossos pulmões de levar o oxigênio para o sangue. Então, jamais pensem em fumar. E evitem ficar assim, muito próximo, a hora que uma pessoa estiver fumando, bem próximo à pessoa. Porque mesmo você não estando com o cigarro ali na boca, só o fato de você estar respirando aquela fumaça da pessoa que está fumando ali perto de você, já pode prejudicar, tá bom? Então, evitem ficar perto, tá? E nunca fumem, viu? Brincando, quem sou eu? Letra A. Fica dentro do tórax. Não descanse, nem deixe o sangue descansar. Hum, quem que é? Olha a charadinha aí, quem sou eu? B. Ficamos dentro do abdome. O sangue passa por todos nós e retira os nutrientes. O que não foi aproveitado se transforma em fezes. Como que é o nome aí? Dos dois, são dois, tá? Página 65. Atividades. Leia a tirinha e responde a questão. Então, vocês vão ler aqui a tirinha e responder as questões, tá? Por que o coração não pode parar de bater? Dois. Três. Qual é a relação entre a circulação do sangue e a respiração? Ok? Página 66, turminha. Órgãos dos sentidos. Além de manter-se em funcionamento, o nosso corpo precisa perceber como é o ambiente para procurar o alimento, abrigo e se defender dos perigos. Ele é capaz de fazer tudo isso por meio dos sentidos. Os órgãos dos sentidos você já conhece. Recorte. Sentido, visão, através dos olhos. Então, através dos olhos, nós temos o sentido da visão. Ok? Audição. Orelhas. Através das orelhas, nós temos o sentido da audição. Nós escutamos. Ok? Olfato. É o nariz. Através do nariz, nós sentimos o cheiro das coisas ao nosso redor. Gustação. Através da língua, nós sentimos. Sentimos o gosto, o sabor das coisas, dos alimentos. E o tato? Através da pele. Quando nós tocamos em algo, nós sentimos ali. Se nós tocarmos numa superfície quente, por exemplo, nós já vamos sentir ali que ela é quente. Ou fria. Ou fria. Ok? Se tocarmos numa superfície fria, nós vamos saber que ela é fria por causa do tato que fica na nossa pele. Ok? Todos os estímulos que esses órgãos recebem do ambiente, como a luz, o som e o calor, são enviados aonde? Ao cérebro. Órgão que comanda todas as reações. Todas as ações e as percepções do corpo humano. O olfato nos protege, por exemplo, nos indicando que algum alimento está estragado. Olha aqui a imagem que tem aí na postilinha de vocês. Eu, ui, não vou beber este leite. Está com cheiro de azedo. Então, já pensou se a gente não tivesse o olfato funcionando? Quanta coisa azeda a gente iria, né? Às vezes, tomar ou comer ali por engano, né? Aí o olfato ajuda a gente a sentir. E também, né? O paladar também, né? Que é a hora que nós colocarmos algo ali que está estranho na nossa boca, nós já vamos sentir, né? Olha, esse aqui está com gosto estranho, não está bom. Então, olha a importância aí do olfato e também da gustação aí para nossas vidas. Pesquisando. Entreviste alguém que usa óculos e saiba qual é a importância das lentes na vida desta pessoa. Escreva no caderno as respostas. Depois, traga seu texto para a sala de aula. Então, aqui tem o modelo como que vocês vão fazer no caderno. Certo? No caderninho aí de casa de vocês. Vocês vão conversar com alguém que usa óculos. Vamos entrevistar e preencher aí. Fazer o cabeçalho e preencher segundo aqui ó, essa sequência aqui, ok? Página 67. Essa daqui, turminha, nós não vamos fazer porque é uma experiência, tá? Então, a gente faz, ok? Quando retornarmos às aulas práticas, logo em breve, se Deus quiser, né? Então, a 67 não faremos, ok? Página 68. Mais alguns homeworks, tá? Resolva o diagrama. Então, vocês vão ler aqui as mensagens, as frases e completar aqui o diagrama. Certo? O 2. Leia os trechos de leitura do cordel sobre brincadeiras. Qual sentido está sendo mais usado em cada trecho? Então, aqui nós temos o trecho de uma brincadeira e o de outra. Vocês vão ler, ok? E depois vocês vão escrever aqui embaixo qual é o sentido. Se é o olfato, se é a audição, se é o tato, tá? Qual deles, qual sentido está sendo usado aqui, mencionado aqui nesse cordel? E a página 69. Muitas frases famosas usam partes do corpo para representar ideias. Descubra alguma dessas partes do corpo, dessas partes no diagrama e complete com elas as frases a seguir. Tá? Então, nós temos aqui as frases, certo? E aqui o diagrama. Vocês vão achar palavrinhas aqui, ó. Por exemplo, cotovelo. O primeiro lá. Sentir dor de cotovelo. Aí vocês vão achar o cotovelo aqui e preencher aqui embaixo. Tá? É uma frase assim muito famosa. Ah, fulano sentiu dor de cotovelo. Então, são frases assim que nós já conhecemos. Creio que vocês já devem ter ouvido em alguma oportunidade. Ok? Aí depois tem na abrir o... Abrir o quê? Coração. Quando a pessoa se abre e fala para o amiguinho, para o amiguinho. Olha, hoje eu não tô legal. Hoje aconteceu isso. Me deixou triste. Então, ela está abrindo o coração. Ela está desabafando com alguém. Depois, agarrar com unhas e dentes. Depois, estar com a... Nas nuvens. Pode aprontar lá na sala explicando que tem gente que parece estar assim, ó. Olhando o céu, imaginando. Estar com o quê? A cabeça nas nuvens. Ok? Depois, dar com a... Nos dentes. O que é isso aí, dorminha? Dar com a... Língua nos dentes. Por exemplo, a professora, olha, vai ser uma surpresa. Não pode contar para ninguém. Aí, quando vê, vai um lá e dá com a língua nos dentes. Sai espalhando para todo mundo. É dar uma mãozinha. Ajudar alguém, né? E o outro? Sem e nem cabeça. Sem pé e nem cabeça. Então, essas palavrinhas que a Prou falou, vocês vão completar aqui e achar elas aqui no diagrama. Certo? Combinado, turminha? Então, homework, esses exercícios da página 69 e 68, tá? Na página 66 também tem um exercício, que é a pesquisa, ok? E depois, na página 65 e 64, tem mais quatro exercícios. Ok, turminha? Turminha, nossa aula encerra-se aqui, ok? Um bom final de semana para vocês. Façam aí as atividades. Entreguem em dia as atividades, tá? Lembrando que a Prou está avaliando semanalmente. Ou seja, durante a semana. De segunda a sexta, a Prou já avalia as atividades daquela semana. Então, terminando, já manda para a Prou, tá? Ai, Prou, eu vou conseguir terminar na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã. Não tem problema. Manda, que aí a Prou já vê na segunda-feira cedir. Combinado? Façam com bastante capricho aí as atividades, hein? Tô aguardando aí as atividades de vocês. Um bom final de semana, meus amores. Aproveitem, descansem. Nos vemos na semana que vem. Combinado? Um beijão bem grande para vocês. Fiquem com Deus.